Oi, oi, pessoal! Oi, meninas e meninos, todos que acompanham a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir depois. Como vocês estão? Estou falando agora meninos e meninas, porque muitos meninos, muitos meninos artesãos também acompanham o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Oi, meninas, como vocês estão, pessoal? Estou aqui na produção, hoje foi muito corrido, mas tirei um tempinho agora no final do dia para poder fazer esses meus lacinhos. Esse lacinho aqui a maioria chama de lacinho folha, né? Mas eu dei um nome bem mimosinho para ele, eu acho ele um amorzinho. Eu chamo ele de laço Laura. Eu já fiz ele uns kits na faixinha de bebê, tá? Eu tenho, inclusive, aqui no meu canal, como é que eu aplico na faixinha de bebê. Eu vou deixar, inclusive, aqui depois o link, tá? Para quem quiser assistir depois, na descrição eu vou deixar o link de como eu aplico ele na faixinha de bebê. No momento eu não tenho ele aqui, que está, né, no meu estoque. Não estou com ele aqui na bancada para mostrar para vocês como que eu faço na faixa de bebê, mas para quem quiser assistir, né, esses pitoquinhos ficam a média de 7 centímetros. Eu não vendo o individual, eu monto kits, tá? Então, estou aqui fazendo, faço vários, de várias cores, faço bastante várias cores, depois eu vou lá e faço a combinação e monto os kits. É, fica na média de 7 centímetros esses pitoquinhos. E dessa vez eu vou ensinar como que eu faço a aplicação dele no bico de pato, ó. Certo? Deixa eu ver se foca, né? Vou dar algumas dicas de como eu também coloco a borrachinha anti-deslizante. Tá vendo? Por enquanto, eu já adiantei o passo a passo aqui, só que pronto, só tem esse aqui nesse momento. Vou mostrar para vocês do início ao fim as medidas tudo certinho. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Oi, Silvana, minha querida, como você está? Quanto tempo? Tá aí produzindo máscara? O que tu estás a fazer, menina? Silvana Sayuri, beijo! Ai, Silvana, ela disse para não perder, você já está esperando, já é isso aí, Silvana. Meninas, quando vocês demoram aparecer, eu sinto falta de vocês na live, viu? Francine, boa tarde! Tudo bem? Francine Abreu, Aparecida Cacau, boa tarde! Fabiana Nery, boa tarde! Adriana, Adriana Cruciol, boa tarde! Tem um nome aí que eu não consigo ler, boa tarde! Deu uma mãozinha assim, Zoeira da Free Fire, acho que é isso aí. É Francine Souza, ai, Francine, tudo bem? Diz que é minha fã, obrigada! Obrigada, meninas, todas que estão aí presentes. Quem mais aí ama fazer esse modelinho? Eu faço de uma maneira bem prática e rápida, eu amo fazer tanto na faixinha. E esses dias eu montei lá para o meu site varejo o kit na faixinha. E agora eu vou montar um kit, é... Lá eu montei na faixinha com 10 peças. Aqui eu estou pretendendo fazer, eu ainda vou ver se eu consigo, se eu vou montar com 5 no bico de pato. Boa tarde, socorro! Oi, Viviane, acho que é Viviane Silva, Maria Melo, boa tarde! Iraildes, boa tarde, Aline Santos. Aline falou que o site está lindo, parabéns! Já foi lá, Aline? Obrigada, meninas! Na parte da manhã eu lancei o site para a minha lista VIP, das minhas clientes, e agora à tarde já foi lançado para todo o Brasil. Oi, Suzana, que é o site Vendas Varejo, tá, meninas? Suzana Maria, oi, Léa! Eu não falo muito porque eu falo mais quando é vendas em atacado, meu mercado livre, porque a maioria das artesãs se interessam em comprar produtos atacados, né? Porque a maioria já faz em laço, então eu nem falo muito na questão do varejo do meu site que eu lancei agora aqui no canal para vocês, artesãs. Eu falo muito lá no meu Instagram voltado para a minha venda de laços, né? Oi, Suzana, Suzana Maria, oi, Léa, boa tarde, um super beijo, Rio de Janeiro, beijo pessoal aí de Rio de Janeiro, Matiene Melo, boa tarde, Rose Alves, Oi, Rose, boa tarde, Rose, sempre presente aqui. Meninas, vou começar já o passo a passo, depois eu bato papo com vocês, por quê? Essa live vai ficar salva e quem entrar depois para assistir, assiste o passo a passo e depois a gente bate o papo com vocês, tá? Ó, eu vou usar, vou pegar aqui já o vermelho que eu estou trabalhando. Ó, eu vou usar, gente, esse vermelho aqui é super fechado, é da Progresso, mas no meu celular mostra aberto, mas é que ele sempre, ele deixa a fita mais clara, né? Ó, vou estar usando aqui dois pedaços de 16 centímetros da número 9, fita de gorgurão, tá? 16 centímetros, tá? Um, nós vamos fazer o lacinho, você primeiro vai fazer a união aqui, vai fazer um círculo, ou você faz com cola, se você não tiver a maquininha, mas como eu faço tudo na maquininha, uso a pinça de pressão e vou lá selar isso aqui, unir para montar um círculo, tá? Então, o mesmo tamanho que eu uso para o laço, tá? Eu uso essa técnica aqui para fazer o lacinho Laura, que a maioria chama de lacinho folha, parece mesmo uma folha, mas esses nomes a gente tem que dar os laços, tá? Ó, fiz um círculo, tá? Então, esse aqui é o do laço, o do nó também é o mesmo tamanho, 16, por quê? O jeito que eu faço o nó, ele gasta mais do que simplesmente chegar e enrolar a fita e tal. Então, eu gasto também 16, faço assim, ó, não é prática, o nozinho é prática, tá? Para você fazer, faz do jeito que você sabe, eu coloco assim, ó, puxo uma ponta para cá, ó, puxo outra ponta para cá, depois que eu puxei a ponta para cá, fica esse processo, você pega esses dois dedos aqui de baixo, porque esse jeito que eu faço, ele fica bem enrugadinho, esses dois dedos aqui, ó, ele vai fazendo movimentos assim, ó, enquanto isso, esse dedão aqui, ele puxa, tá? Então, vamos fazendo, ó, ao mesmo tempo que eu estou puxando, eu estou empurrando com esse, puxando com esses aqui, empurrando com esse, gente, eu só sei ensinar assim, porque eu só sei ensinar para iniciante, tá bom? Então, para quem já sabe, não precisa ficar criticando o meu vídeo, que eu ensino demorado, e é demorado mesmo, se não gostou, bye bye. Ó, depois que você faz assim, ó, empurra, tem que ser de longe, porque o vermelho não foca, né? Empurra com esses dois dedos para lá, ao mesmo tempo, puxando para cá, tá? Era para poder pegar outra cor, o meu celular, ele é meio sem juízo, para o lado do vermelho, ele não foca muito. Depois que faz isso, ó, você vê que ele fica todo enrugadinho, esse é o efeito que eu quero. Tá ligado ali, tá? Ele sobra uma ponta grande, mas para fazer esse efeito aqui, tem que ser 16 mesmo, tá? Ele sobra, essas pontas grandes, mas se você fizer com ele menor, você não vai conseguir fazer o efeito, deixar ele bem enrugadinho. Então, eu tiro aqui, ó, você viu que eu dobrei, ó, aqui a parte de trás do nó, de trás. Eu dobro uma beirada para lá, uma beirada para cá. Então, depois eu leio a mensagem de vocês, tá bom? Vou primeiro num passo a passo aqui rapidinho, como sempre eu faço nas minhas lives, para poder depois ficar salva. E quem quiser assistir depois, e o bate-papo por último. Ó, meninas, fica desse jeito o nozinho. Agora, como que você faz, Léia, a parte do... Vou deixar ligado que eu ainda vou usar. Cadê o bichinho? O isqueiro? Ó, tá aqui. Depois que você faz assim, ó, eu fiz um círculo, você faz assim, pega um isqueiro, ó, deixa a parte reta assim. Vamos marcar o meio dessa fita, desse círculo, tá bom? Pega aqui, que a marcação, se não der para ver de vermelho, eu faço outro aqui, viu, meninas? Se não der, eu faço outro aqui, porque o vermelho é ruim no meu celular. Ó, tá marcado? Dá para ver. Ainda bem que dá para ver. Quando dá, vem aqui para a parte de trás, que é a parte que nós selamos, tá? Quando dá para ver a marcação do isqueiro, você segura aqui com os dois dedos assim, pega essa parte aqui, ó, ó, e vira assim, ó, tá? encostando a marcação daqui, ó, com essa marcação. Então, você faz essa voltinha pela parte de trás, que aí você vai conseguir tranquilamente visualizar. Tanto a parte do isqueiro que eu marquei aqui, que é a frente, essa aqui é a parte de trás. Fez esse processo, vamos virar, que isso aqui é atrás. Virou. Então, essa é a maneira que eu uso essa técnica para fazer o lacinho na aura. Ó, aqui você vai ver como que está no meio, ó. Essa marcação tem que estar exatamente na marcação do isqueiro. Nivelou tudo direitinho, pega esse dedo e estica para lá, esse dedo e estica para cá. De maneira que você está vendo que realmente ficou marcação com marcação. Segurou os dois dedos aqui, se tiver dificuldade, põe bico de pato. Quem quiser fazer, já faz direto. Seis pontinhos aqui, ó, são seis pontinhos a olho mesmo, de maneira que fique mais ou menos, começa de cima, vai terminar em cima. Que fique em distâncias iguais, mais ou menos, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Fez seis assim, ó. Ó, ok. Puxa. Vamos puxar aqui. E vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Franziu, segura aqui, dá uma volta. Aí, antes de dar outra volta, você arruma aqui, ó. Porque as coisinhas, a altura da prega tem que estar igual. A altura das pregas, uma, duas, três pregas, elas têm que estar iguais. Não pode ser uma prega mais funda que outra. Elas têm que estar no nível, no nível, na altura só. Dei uma volta, vamos para a segunda volta. Ó, não aperte demais, viu? Não aperte demais, nem de menos. Não pode deixar ele engargalado para ser que está morrendo. Aí, quando eu chego aqui para fazer o acabamento aqui, ó, quando você passa a agulha, não pega fio, não pega a... Não pega a fita. Passa só no meio. Porque se você pega a fita, você vai desfiar a fita. Toda vez que você fizer esse nozinho aqui, tá? Ó, você vê que pegou somente, não pegou a fita, pegou só aqui, passou por baixo. Dois nozinhos são suficientes, tá? Não sei onde é que está a minha pitoquinha. Minha tesoura está na máquina, eu acho. Aí, mas eu vou cortar com essa grande, que eu estou trabalhando com ela agora à tarde com essa. Tira esse bichinho aqui, pontinha de linha, sabe? Tira as pontinhas de linha, não deixe pontinhas de linha nenhuma. E agora, olha isso aí. Agora você vai arrumar o laço, ele só vai se ajeitar direito quando nós colocarmos o bico de pata, tá vendo? Olha que gracinha, a altura da prega tem que estar igual, gente. Se você fizer esse laço com as curvas feias, fica horrível. Olha como que fica a parte de trás, tá? Aí agora, como você vai fazer, Leia? Vou pegar, eu aconselho esse processo aqui, eu aconselho esse processo aqui, pegar o meio, colocar um tiquinho de nada de cola de silicone, não coloque cola quente, tá? Porque eu quero algo mais delicado aqui. Aí, eu vou colocar somente em cima da linha, um tiquinho de nada de cola, tá vendo? Ó, não é excesso, não é só molhar em cima da linha. Daqui, eu vou pegar o meu nozinho que eu já fiz. Vou pegar o nó, encosto aqui, ó, vou lá pra parte de trás, puxo aqui o máximo que eu conseguir. O nó, ele é bem gordo, porque o efeito do laço Lara, o bonito, é deixar o nó gordo mesmo. E isso aí é o jeito que eu faço, tá? Mas cada um desenvolve o seu jeito. Trouxe aqui pra trás, agora aqui é a parte de trás, vamos ver o segredinho aqui. Arruma essas fitas aqui, ó, deixa mais retinha, deixa bonitinha, num nível só, porque depois quando a gente faz o acabamento, fica meio torto. Ó, deixa aqui no nível só, tá? Aqui também arruma, arruma essas fitas, ó, pra ficar num nível só. Pega a bichinha aqui, bichinha que eu esqueci, a pinça de pressão, puxa o máximo aqui, tá? O mesmo jeito, vai assistir o vídeo lá que eu fiz a faixinha, é muito importante vocês verem o vídeo que eu fiz, eu vou deixar aí embaixo, como que eu fiz a faixinha. Põe bem no bico da pinça de pressão, bem no biquinho aqui na parte fina da pinça de pressão. Puxar o máximo que eu conseguir, puxar o máximo, ok? Vou lá na bichinha, na maquininha, pra ver se eu consigo alcançar aqui. Segura o laço pra não queimar o laço, porque se queimar o laço aqui o bicho pega, você já perdeu o trabalho. E aí vocês vão fazer mais rápido, porque aqui eu tô com os braços longe da coisinha. Desligou, tá? Desligou, porque não precisa mais. Depois que faz esse processo aqui, ó, você vem aqui, por isso que não põe cola de silicone, não coloca cola quente, porque você vai precisar mexer aqui de acordo o laço, e a cola bichinha ali de silicone, ela ainda tá molinha aqui. Por isso que é bem pouquinho. Você põe o excesso, vai vazar aqui, vai ficar feio, não pode vazar, não pode mostrar, tem que tá um trabalho limpo. Então, quando você faz lá o finalização aqui, você precisa mexer o laço antes dele secar, antes de pôr o bico de pato, tá? Então, por isso, aí eu dou uma apertada aqui no laço gordo, no nozinho gordinho, ó, vê aqui que você não tá mostrando nada da linha, tá? Antes de pôr o bico de pato, você dá aquela arrumada no laço. Aí você vem aqui, se ficar vendo alguma, aí você empurra, oxe, peraí, gente, é que eu tô conseguindo enxergar uma fitinha branca aqui, aí você empurra assim, pronto, agora não tô enxergando mais nada. Olha que gracinha esse lacinho, Laurinha. Ó, claro que o ser humano vai focar, porque só foca cor clara, quando é vermelho é ruim desfocar, mas dá pra ver. Gente, feita essa parte agora, aperta aqui o nozinho gordinho, aí já tem o bico de pato aqui forrado, eu fiz, ó, vou mostrar a diferença aqui pra vocês. Eu tenho o bico de pato de 4 centímetros, tá? E o de 3, esse de 3, é pro laço pituquinho e laço de tricouro, ele não ficou legal pra esse laço aqui, tá? Pra esse laço aqui, cadê bichinho? Eu gostei mais desse de 4 centímetros, esse 3, eu gostei mais no laço pituquinho, que eu tenho um, se vocês foram olhar, escrevam aí na lupa do YouTube, laço pituquinho Léa Oliveira, então é um laço que eu fiz mini pra recém-nascido, pra bebezinhos, é um laço bem pequenininho de 4 centímetros e meio, então aquele laço lá fica bom esse, lá assiste o laço pituquinho que vocês vão entender, pra esse eu vou usar esse de 4 centímetros, vou forrar o bico de pato pra vocês verem como é que eu forro aqui, tá? Já que estamos numa live, temos tempo aí suficiente, o que é que eu vou fazer aqui mesmo? Ah, peraí, vou forrar aqui, fita de 7 milímetros, é melhor pra esse bico de pato, tá? 7 milímetros é a número 1, não é a número 2, que a gente forra bico de pato grande, se eu pegar esse meu bico auxiliar, eu tenho um bico de pato auxiliar aqui, esses bico de pato grande de 5 e meio, 6 e meio, esse aqui é que eu uso pra mim auxiliar aqui nos bichinhos, ele fica bom, como ele é largo aqui, ó, ele fica bom a fita número 2 mesmo, pode ser a número 2, que é aquela lá, 10 milímetros, que a gente usa, mas pra esses bichinhos pitoquim, eu tenho essas fitas aqui de 7 milímetros, excelente, se não achar por aí, você procura, é difícil achar mesmo, as minhas estão até acabando, estou até com dor na barriga de acabar esses bichinhos e não achar, mas enfim, 7 milímetros que é ideal, porque essa largura aqui dessa bichinha aqui, ó, é perfeito, pego a cola quente, trabalho com cola quente, essa daqui, tá, bastão amarelo claro, é esses tons aqui, bastão amarelo claro, sempre repito, quem me acompanha já sabe, o blá blá blá, não é branco, não é transparente, e não é da cor de mel, escuro, ele é assim, ele é o top dos top que eu amo trabalhar, então você vai pegar o bichinho aqui, pega aqui nesse lugar aqui do bico de pato, é, põe o bico da cola aqui e espalha, tá, espreme, espalha, deixa bem bonitinho, espalhou, vamos desfocar esse bicho aqui, pega a fitinha e cola aqui, ó, deixa bonitinho, nivela aqui, sem excesso, se tiver algum fiapo, você já puxa agora, tá bom, aqui, blá blá blá, aí pega o isqueiro, sempre eu faço esse processo, rapidamente, pega o isqueiro, esquenta com a parte azul, não o vermelho, que vai borrar seu, é, como é que fala? Se você queimar a fita, qualquer coisa que você passar na fita, com essa parte vermelha aqui, da chama, ela vai ficar preta, então toda vez que você for passar o isqueiro, passa com a parte azul, esquentou, apertou, isso aí é pra ajudar a colar mais, ó, então é top das top das mais tops, minha cola, ó, bota aqui, procura em fornecedor, não tô com fornecedor pra indicar, tá, tem muito tempo que eu comprei essas colas, eu comprei em grande quantidade, então tem bastante aí, mas procura com quem vende material para laceiras, que vocês acham, ó, passou aqui, já tá colando até as unhas, passou, apertou, alisou, alisou, ó, viu que é exatamente 7mm, é perfeita essa fita aqui, 7mm, número 1, para esses bicos de pá, para saber aqui, ó, eu forro até aqui, aí eu vou deixar uma beirada de fita, para fazer o acabamento depois, que vocês vão entender agora, eu puxo aqui, ó, e marca até aqui nessa bichinha aqui, ó, vem aqui, e você marca aqui com a unha, do jeito que fique, como se encerrasse aqui, segura com o dedo, para poder, deixar essa ponta de propósito, tá bom? Beleza? Tá certo meninas e meninos? Ó, então, acabou, ó, do jeitinho que eu forrei esse vermelho, do jeito que eu forrei esse bichinho aqui, tá bom? Fica assim mesmo, ó, eu não gosto de fazer aquele tchum, por dentro não, que engancha no cabelo, depois que eu fiz essa parte aqui, eu vou pegar aqui, ó, meu bico de pato, de quatro, já forrado, vou encaixar aqui dentro, ó, ele ficou, se eu mostrar só para vocês verem, ficou um espaço aqui, tá vendo? Quando a gente faz o acabamento na maquininha, se você não tem maquininha, você inventa outro jeito de fazer, que eu não, 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 como é que fala? Não fiz, eu só faço tudo desde o início do meu ateliê, eu desenvolvi trabalhar só com a maquininha, é, tá vendo esse espaço que está aqui? É para entrar o bico de pato, de propósito, tá? Que coisa vermelha a gente enxerga logo, os fiapinhos, ó, pega aqui, ó, abre o bico de pato e vai encaixar aqui, encaixa aqui, ele fica justo mesmo, tem que entrar justo, encaixa, empurra aqui, ó, aí puxa a fita, aquela lá, beiradinha aqui, tem que ficar solta, deixa aqui mais ou menos assim, você vai saber na hora, é, a distância, deixa um espaçozinho aqui, peraí, tá vendo aqui? Eu gosto de deixar um, mais ou menos aqui no meio, tá? Tá? Assim, eu gosto de deixar assim no meio, ó, deixa eu ver se está no meio, porque, você vai olhar e você vai ver, mais ou menos assim, tá? Nem de mais para lá, nem de mais para cá, mais ou menos assim, aí aqui tem que ser uma delicadeza, para não sujar nem, você vê onde é que sua fita alcança, depois, antes de pôr a cola quente, você vai ver até onde é que sua fita alcança, essa fita a gente vai pôr aqui por cima, a minha fita eu percebi que ela alcança, até essa bichinha que está brilhando aí, é, até a parte do, peraí, que está, está curta aqui, eu vi que é até a parte, da, bico de pato que está brilhando lá atrás, então eu vou pôr cola quente é daí mesmo, põe aqui, tá? Aí espalha aqui por cima, espalha não, puxa, tá vendo? Ó, e não adianta que não foca, de lá até cá, o tanto de colinha que eu botei, pega a beiradinha da fita e vamos lá, pega agora a, está quente, pega no fogo esse negócio, cuidado, gente, o vermelho e o preto, as cores escuras, você tem que ter muita delicadeza trabalhar, porque qualquer coisinha, ele mostra, tá? Aperta, você viu que não coloquei demais, né? Nem coloquei demais não, para não esbanjar a cola, não pode, vocês viram, né? Que eu não coloquei demais, olha que lindo, agora aqui você vem, qualquer fiapinho que você, ah, eu consegui enxergar um fiapo, puxa na hora, enquanto a bicha está mole, você consegue, tá bom? Olha aí como fica, vamos abrir de longe, o celular abençoado, sei por que eu inventei trabalhar com vermelho, era para fazer outra cor, mas enfim, dá para ver, ó, viu que a beiradinha planfa até o final, feito isso, aí está pronto o laço, ai Lé, e agora por que você coloca a borrachinha deslizante? Todo o laço que eu faço, que eu percebo, aí depois é a hora de arrumar o bichinho aqui, o laço, todo o laço que eu faço, que é a linha, que eu considero pequena, que eu imagino, quem vai usar esse laço aqui, é desde pequena, desde as bebês que quando completam um ano, que tem cabelo, tem bebês, que até antes de um ano, as mãezinhas querem usar bico de pato, porque a bebê tem muito cabelo, mas aí escorrega, se botar assim, os cabelinhos fininhos, escorrega, e depois que eu descobri essa borrachinha antideslizante, eu não vivo mais sem, aí eu vou ver se eu encontro na loja que tem na minha cidade, que é loja, que vende material de estofados, estofado, que vende coisa para cortina, coisa para estofado, para forrar sofá, blá blá blá, essas coisas, eu vou ver se eu acho lá, porque na verdade eu já vi lá, eu já vi para vender lá, só que não tinha as cores que me agradavam, eu ainda estou com um pedaço aqui, de borracha, depois você arruma aí, ficou bonitinho, você arruma por aqui, está vendo? Ó, esse bichinho aqui, faz assim, faz assim, aí você vai fazendo para ficar as duas pontas iguais, ó, cadê? está vendo aqui? Aí isso aqui, vou mostrar no rosa, porque o rosa é mais claro, ó, você faz esse processo para poder deixar igual, entendeu? Depois que a gente põe no bico de pato, amassou o nó gordinho, aí vem aqui, puxa aqui, pronto, estando bonitinho, aí outra coisa, aí eu deixei cortada a borracha, mas foi branca, mas eu lembrei que eu tenho vermelho, ó, vou mostrar para vocês, eu tenho essa borracha branca, e tenho a vermelha, vou ter que cortar a vermelha, porque eu esqueci que eu ia fazer o bichinho aqui, eu tenho ela só vermelha e branca, e essa marrom que eu não uso em nada, que essa marrom parece clara no vídeo, mas ela é super escura, às vezes tem um laço marrom nude, que, por exemplo, essa fita aqui, quando eu fizer essa fita aqui, que ela é rosê, eu vou usar aquela bichinha lá na borrachinha, aquela cor, como eu estou com esse vermelho, vamos de vermelho mesmo, deixa eu ver como é que corta, você tem um jeito certo de cortar, viu? ó, para cá não fica legal, fica muito largo, eu corto no sentido, na hora você vai saber, no mais estreito, é duas carreiras, ok? Como só tem uma beirada aqui, eu vou tirar essa beirada, que eu sei que não vai dar para, você tira com a tesoura mesmo, ó, borrachinha, antideslizante, todo laço que eu faço, que eu imagino, esse laço aqui, quem vai usar, são as pequeninas, as mãezinhas vão comprar, para as bebês, de um ano, dois anos, até cinco, seis anos, as crianças têm cabelo fininho, né? Cinco, cinco anos, tem uns cabelos fininhos, depende, ó, aí eu cortei aqui, o certo é você medir para ver quanto gasta, mas eu tinha uma beiradinha lá, eu tirei toda a beirada, né? Ó, vai me engastar até aqui, é que esse pedaço também não ia aproveitar para nada, já estava cortada, tá vendo? Deu cinco gominhos, Lé, e agora, como é que você faz, mulher de Deus? depois que eu descobri, ai, que sonho, cola vinil, gente, cola vinil, adesivo para PVC flexível, cola vinil, já, quem me acompanha no Instagram, por isso que eu falo, me acompanhe direto no Instagram, arroba, Lé Oliveira, youtuber, lá vocês verem tudo que é, teste que eu faço, tudo que é novidade, o que eu estou usando, eu mostro lá, e blá, 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 depois que eu comprei essa bichinha aqui, eu fiz o teste, deu super certo, antes, os primeiros laços que eu comecei a usar essa borrachinha, eu usava cola quente, essa amarelada aí serve, só que dá muito trabalho para trabalhar, para colar essa borrachinha, você vê que tem uns buraquinhos, fica mostrando, né? E essa não, essa é transparente, ela é específica mesmo para colar, ó, adesivo para PVC flexível, porque essa é uma borracha, é PVC e é flexível, aí você faz como, Lé? eu abro o bico de pato, o certo, gente, cada cor de laço, você tem uma borracha, mas não acha, não acha para comprar, por isso que eu coloco tudo branco, só no vermelho e no marrom, que eu coloco assim, mas o resto, eu ponho tudo borrachinha branca, no azul, no amarelo, tudo, tudo aí, azul, verde, verde, tudo, lilás, eu coloco tudo branquinho, daí, gente, eu pego a minha cola aqui, cuidado que arranca o esmalte, se tocar essa cola aqui, tocar no seu esmalte, ele arranca assim, na hora, ele é tipo uma cetona, ele tem um removedor, tá? Na composição, arranca o esmalte, toda vez que eu vou usar ele, eu tenho cuidado, pega aqui, ele tem um bico grosso mesmo, com todo cuidado, pinga aqui, e não pode ser, é transparente, tá vendo? Não pode ser de dó não, não pode ter dó não, e nem pode ser de mais, nem de mais, nem de menos, você peça o bico da cola, se ele fosse mais fino, seria tão bom, mas dá para a gente trabalhar, a gente pinga e espalha, pinga e espalha, ó, depois que você colocou uma quantidade razoável, boa, né, assim, deixa ela ali afastada, pega aqui a bichinha, tem a base, tá? Essa borracha minha que eu trabalho, ela tem uma parte reta, e uma parte gordinha, então a parte reta vai ficar de contato com a cola, vou até empurrar um pouquinho de mais cola lá para o fundo, depois eu pego esse bichinho aqui, a pinça, alguma coisa, você pega aí e aperta, pega alguma coisa e aperta, tá? Por isso que é bom, gente, eu deixo a própria pinça de pressão aqui dentro, por alguns segundos, enquanto eu vou bater no papo. Essa cola aqui, ela é transparente, além de ser líquida, é ótima, porque líquida é melhor para trabalhar, do que aquela ali, porque aquela ali bateu, colou, essas colas quentes, se você trabalhar, para colar a borrachinha, dá muito trabalho, porque na hora que você bate, cola, se ficar torta, não dá nem para consertar. E essa bichinha aqui, além de ser líquida, ela demora a secar, a média de uns 15 minutos, tá? Aí, além de ser líquida, depois que colou lá, é transparente, é maravilhosa, então não fica mostrando o resto de cola. Aí depois, se você vem aqui, se tiver alguma coisa tortinha, ainda enquanto está mole, você consegue mexer, aperta, e eu já fiz o teste, gente, já tentei arrancar, e a borracha, você sabe que essa borracha, se você pegar aquele pedacinho lá, para fazer, ah, está aqui, depois que a coisa, eu já posso tirar. Ó, você sabe que essa borracha aqui, depois que ela cola lá, eu já tentei arrancar, você desmancha ela, porque se você puxar com a unha, ela sai, né? Claro, você depois que ela cola lá, eu já fiz o teste, vê a marca que você vai comprar aí. Eu tentei arrancar, aí se desmancha assim, ó, a borracha, você puxa e ela, se desmanchou assim, ó, mas ela não arrancou daqui. Quando eu fiz um teste, tá? Que eu peguei uma borracha, para ver se realmente, essa cola aqui, eu vi a indicação, lá no, essa marca aqui, ó, é garim. Só que, vou fechar para não arrancar minha unha, que agora no momento, eu não vou mexer com ela, só para fazer o vídeo. Primeiro, eu vou ferrer todos os laços, todos os bicos de pato, por último, a aplicação da borrachinha. Então, meninas, quando eu fiz um teste, que as meninas falavam, a melhor é a cola vinil da Tecbond, só que eu não achei a marca Tecbond em material de construção. Essa cola vinil, você acha em material para construção, é fácil de achar. Aí, eu só tinha garim, meu marido trouxe, eu fiz um teste, deu super certo essa marca, ficou, deu muito bom para mim. Eu fiz o teste, colando do jeito que eu faço, fica ótimo. Então, tá aí a dica, para quem ainda não conhecia. Olha aí, gente, fica transparente, aí depois eu vou lá e aperto com o dedo, tá vendo? Ó, tá ótima, ótima, ótima. Então, é assim que eu aplico as minhas borrachinhas, tá vendo? Que pitoquinho, mamãe, é lindo, eu amo, eu amo, gente, eu amo trabalhar com esse modelo. Eu vou ver se eu faço, agora eu vou bater papo, né, eu não vou botar aqui não, que não secou 100%, mas eu vou ver se eu faço, cinco, eu tenho esse tipo de papeleta, vocês procuram aí, não tem ninguém para indicar, tá? Ó, procura aí. Você pegou papeleta branca, gente, aquelas papeletas brancas, se você pegar o estilete e cortar aqui, com, quando você vai usar o estilete na papeleta branca, usa uma régua de alumínio. Vocês cortam assim, para deixar assim, se você não tiver ainda uma bichinha assim. Aí, eu vou colocar cinco, no bico de pato, cinco, um de cada cor, vou montar kits de cinco, um de cada cor, tá? Coisa miudinha, eu não vendo de unidade. Vou tirar daqui, porque como a cola está molinha ainda, eu não quero danificar o meu papel. Então, meninos, agora eu vou ler, vou ler as mensagens de vocês. Ó, e que lindo, quem amou? Deixa eu, sete centímetros, viu? Sete centímetros os pitoquinhos, sete centímetros, ó, aqui, tá vendo? Ó, sete, fica sete centímetros, na média, os pitoquinhos. Agora, eu vou ver quem está aqui, vou lá embaixo, tá? Porque a parte de lá, debaixo, são pessoas que estão presentes aqui, vou fechar as colas, e vou bater um papo, já vou finalizar aqui. Eu vou parar um pouquinho mais cedo a produção hoje, porque eu estou muito cansada, porque hoje foi muito puxado. Oi, Mimos da Leone, boa tarde! Tudo bem com você, minha filha? Sempre, de vez em quando, você está por aqui, né? Bem-vinda! Ela tem canal, gente, a Mimos da Leone, essa menina aí que tem a letra amarela, com fundo roxo, ou lilás, eu acho que é roxo, né? É dessa cor aqui. Aí, ela tem canal, ela ensina muita coisa linda, linda, linda no canal dela. Priscila Santos, Atelier, PM, Mimos, obrigado, amei demais. Suelen, Oi, Suelen, tudo bem? Glediane, sempre presente aqui, a Glediane, paixão. Boa tarde, Léo, estou assistindo o seu vídeo, fazendo kits de máscara de proteção. Olha que benção, é isso aí, vamos produzir. Máscara eu só faço agora, é aqui pra minha cidade, eu não envio mais pra fora, por causa do, né? Que eu não dou conta. Então, só no sábado. Tudo que é encomenda, e caiu as vendas, assim, tipo de encomenda de máscara, média de 90% a 95%. Eu posso considerar dos dias, que eu fiquei três meses, de domingo a domingo, acordando cinco e pouca da manhã, na correria, porque também eu estava atendendo a, os correios, eu estava enviando pelos correios, né? Então, eu quando comecei, deu uma parada na parte da máscara, aí eu comecei já a jogar o meu projeto no meu site varejo, que já estava um pouco engavetado, e aí eu fui, ah, quem me encomendar máscara, é só dia de sábado que eu produzo, então, quem me encomendar, eu ponho na agenda, só no sábado que eu paro pra fazer numa costura só, naquele dia só, o que for de encomenda de máscara. Entendeu? Então, tá assim, aí, de um mês e pouquinho, que eu estou na correria de produção de laços a pronta entrega pro meu site varejo, né? Então, eu tive que não atender, fazer essa parte, não fazer atendimento de encomenda de máscaras, pra enviar, não, só pras pessoas daqui mesmo, na minha cidade. Oi, Aline, tudo bem? Boa tarde, parabéns pela inauguração do site, desejo muitas vendas, amém, amém, Aline, obrigada. É, Raquel, Raquel Santos, que legal, a Lucilene, Lucilene, boa tarde, Lucilene, Marion, boa tarde, amo seus trabalhos, obrigada, Marion. Gente, esse vermelho aqui é da Progresso GL, eu trabalho com Sanding, ou Sanji, seja lá como vocês chamam, é, Progresso da GL, aquela, é, a mais nova, né, sem ser antiga, que a antiga eu não, não gosto, é, na verdade, a antiga eu só testei uma cor só uma vez, e não me agradei, né? Aí eu parti pra Sanding, mas como surgiu a GL, eu amo trabalhar com a GL, quando eu não acho Sanding pra comprar, eu compro GL tranquilamente, eu amo, né? Vamos ver mais quem que está por aqui, socorro, boa tarde, acabei de me inscrever no seu canal, tenho quatro netinhas, bem-vindo, socorro, tem muito vídeo aí, tem a média de 700 vídeos, minha filha, dá pra você assistir um pouquinho todo dia, tem muito passo a passo aí, todo meu canal é dividido, é, em categorias, né, por categorias, faixinha de bebê, peças para bebê, é, peças de tecido, daí na categoria, ah, eu tô afim de aprender coisa de costura, aí você vai lá na categoria, é, tiaras turbantes, peças de tecido, então lá naquela categoria, tem tudo que é vídeo, que eu já fiz relacionado, aí eu quero aprender peças de bebê, aí eu jogo os vídeos todos, naquela categoria, aí eu quero aprender, é, bico de pato, tá lá na categoria, então tudo na parte de playlist, aí vai lá, que é mais fácil pra vocês acharem os vídeos, que vocês procuram, Sueli Moura, boa tarde Sueli, comecei a fazer os kits, seguindo suas dicas, e estou amando, aí que bom Sueli, fico feliz, a Jéssica, Jéssica, estou assistindo, e fazendo, as tiaras, os turbantes com nó, bem, é isso aí Jéssica, vamos trabalhar, tem uma menina chamada, Vicky Altamina, Mirano, rola, Buenos Tarde, ela é de Vicky, Costa Rica, bem-vinda Vicky, seja bem-vinda, tudo certo sim Leia, obrigado pelos elogios, a Mimos da Leone, falou obrigado pelos elogios, Gleiciane, eu estou aqui Leia, beijo Gleiciane, Leonardo da Silva, Maria de Lourdes, graça linda, esses lacinhos, obrigada Maria, Kátia, beijo, boa tarde, Kátia Flor, Ivanilda, Alves, meninas, obrigada aí pela presença, vou dar uma pausa aqui, era isso aí que eu tinha que ensinar hoje, tá, durante as lives que eu vou fazendo, o que eu estou produzindo no momento, é o que eu vou fazer na live, tá, porque eu estou sem tempo de fazer vídeo e editar, por causa da correria, que agora eu estou no novo desafio aí, na correria, a minha, para quem, gente, respondendo, ia esquecer de falar isso, muita gente está vindo no meu particular, e agora que você está vendendo no varejo, você vai continuar com as tiaras turbante atacado? Sim, gente, continua normal, minhas tiaras, atendimento normal, tiara turbante, venda pelo Mercado Livre, só que meu site varejo, eu fiz pela Nuvem Shopping, é uma plataforma, outra plataforma, tá, então, para muitos que estão me perguntando, tá aí a resposta, sim, normal, a tiara turbante, normal, vou continuar atendendo normal, venda pelo Mercado Livre, o atacado lá, tá, e lá, só atacado, só tiara turbante, que eu trabalho no atacado, e o varejo, são laços soltos, claro, laços, ou kits, kitzinhos com 5, com 10, kits com 3, peça de unidade, lá também tem, e aí, já é uma outra plataforma, só respondendo a muitas meninas que estão ainda no meu, né, direct lá do Instagram, gente, o meu Instagram é arroba, Leia Oliveira, youtuber, para vocês, laceiras, me acompanharem, seguirem as dicas, chegando lá, tá bom, tem o feed, no feed tem diversos mini vídeos, dando dicas, né, então, acompanhem lá o meu trabalho, e no meu Facebook, tem um grupo de Facebook, chamado Leia Oliveira, youtuber, que é um grupo, para vocês artesãs, postarem o trabalho de vocês, tirarem as dúvidas, é um grupo muito agitado, muito bom, eu amo o meu grupo, postem o trabalho de vocês lá, vocês são as meninas, tem muita menina lá, é muito, muito agitado mesmo, o meu grupo, nosso grupo, né, e eu fico muito feliz de conhecer o trabalho de vocês, postem o trabalho de vocês lá, tá, que eu aprovo, só não postem coisa relacionada à venda, ah, tipo um anúncio de venda, lá não é coisa para vender, é para você mostrar para outro artesã, para mostrar o que você está produzindo, o que está dando certo, qual a dica que você, aí, por exemplo, um exemplo, tem um artesã que quer falar, que está usando a borrachinha, e que está colando com isso aqui, olha meninas, vou passar uma dica para vocês, eu estou testando a cola vinil, aí manda foto, né, um exemplo, gente, mostra dicas, do que vocês usam, e que é legal para vocês, para passarem para outros artesãs, porque muitos meninos iniciantes, precisam muito, sabe, às vezes tem uma coisa que é tão bestinha, tem coisa que a gente usa, e a gente acha tão besta, que a gente nem fala, mas às vezes para outra que está começando, é algo tão, primordial, né, um exemplo, né, essa questão da cola, eu aprendi, esses dias, a média de uns dois meses, não sei nem se tem dois meses, um mês e pouco, acho que, ah gente, estou tão perdido, há pouco tempo eu, quando eu comecei a adquirir essas borrachinhas, e eu disse, ai, meus lacinhos da linha Baby, o que for que eu fizer de laço, entre, que eu acho que quem vai usar, é a média de, até cinco anos de idade, eu vou pôr as borrachinhas, testei aquela cola, cola, essa cola aí, cola, a cola quente, só que dava muito trabalho, aí eu vi no Instagram, você vê dica, a gente sempre, a vida toda, você pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos de artesã, dica, sempre as coisas vão se inovando, entendeu? e aí, surgiu agora a onda de usar as borrachinhas, e é algo, que é eficaz, é algo eficaz, realmente, é necessário para as bebezinhas, que dê cabelo fino, isso aqui é muito eficaz, né, então, eu aprendi, tá vendo, a gente sempre pode ter tantos anos, sempre você vai ter algo, para aprender, então, passa lá as dicas no grupo, de algo que vocês usam, pode ser algo simples, mas, na sua mente é simples, mas, para quem está começando é algo, como eu falei aí, necessário, ajuda demais, tá bom meninas? Então, tá aí a dica, espero que vocês tenham gostado, principalmente, para quem é iniciante aí, né, com, eu ensino desse jeito mesmo, bem explicadinho, bem demoradinho, é, nem adianta, quem não gostar desse estilo de vídeo, basta sair, não precisa comentar, que não gostou, que nossa, você fala demais, porque se comentar, é, tá no canal, você não está gostando do meu canal, tá no canal errado, basta sair, tem um xizinho aí, tô falando isso, gente, porque o que tem de comentários, de meninas que entram, e criticam, ai, nossa, você fala demais, nossa, que vídeo longo, ai, que não sei o que, então, vou lá e bloqueio, porque eu não quero esses tipos de pessoas, me seguindo, vá seguir outra pessoa, que tem um jeito delas, tá aí o YouTube, com mais de não sei quantos mil, laceiras e artesãs, de todo jeito, você não aprende do meu jeito, tem um monte de artesã aí, que vai ter o seu jeito, tá bom? gente, obrigada pela presença, agradecendo aqui a um monte de meninas, que tem ido no meu particular, me desejando boa sorte no meu site, tá, e beijo, obrigada aí pelo apoio, estamos aí, mais um desafio, aqui no meu ateliê, na minha correria, que eu amo, eu amo a correria, eu amo tudo isso, eu amo correria, eu não gosto de nada, se você ver que tem algo parado, ai, eu fiz do artesanato, o meu negócio, mas tá meio parado, então minha filha, vai estudar, vai correr atrás, vai fazer estratégia, vai fazer laço, vai praticar, vai fazer um curso, que tem alguma coisa errada, porque nós artesãs, nós que trabalhamos pra nós mesmas, eu costumo dizer, a gente vive na correria, não pense que é fácil não, mas, eu amo tudo isso, entendeu? Eu amo viver na correria, como diz uma artesã, nossa, Léo, eu tenho visto a sua luta, trabalhando feito doido esses dias, pra lançar o site, porque praticamente eu não tinha, eu não tinha laços prontos, eu tinha pouquíssimas coisas, quase nada, eu tive que fazer minha lista, e começar do zero praticamente, de estoque, tive que deixar, porque no meu site varejo, eu só vendo peças à pronta entrega, igual o meu atacado, o meu atacado é à pronta entrega, as tiaras turbantes à pronta entrega, eu não trabalho por encomenda, de jeito nenhum, então eu tive que fazer todo o meu estoque de peças, de acordo a minha relação, do que eu planejei fazer, e a configuração do site, é muito difícil, posso dizer, é difícil, eu achei muito difícil, mas cada um tem sua dificuldade, achei muito difícil, é o mesmo que fiz toda a configuração, assistindo vídeos no YouTube, aprendendo, e todo dia aprendendo, e todo dia aprendendo, e todo dia configurando, até que deu certo, um mês e pouquinho eu consegui aí, mais um desafio, graças a Deus, gente, obrigada aí, vamos descansar, pra quem ainda está na produção, eu vou guardar isso aqui, numa caixinha que eu tenho aqui, pra finalizar amanhã, porque na verdade eu cortei tudo, e fiz assim ó, todos cortados, só tem um, umas pouquíssimas aqui, tá vendo, aí ali, deixa eu ver se eu viro, ali, são todos que eu já fiz o nó, todas as cores que eu fiz, o nozinho, e fiz o círculo, aí esse aqui, eu só vou fazer agora, depois que eu terminar minha live, eu só vou fazer o círculo nesses aqui, fazer o nozinho, pra deixar, porque eu faço tudo por etapa, amanhã, é quando eu vou alinhavar todos, vou fazer todo o processo que vocês viram, eu faço passo a passo, eu não faço um, 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 não, eu só fiz isso aqui, pra mostrar pra vocês, mas eu trabalho, de produção, trabalho de linha de produção, primeiro eu corto assim, depois eu faço o círculo em todos, depois eu faço o nozinho em todos, né, de acordo a cor, aí depois eu venho alinhavando, venho fazendo a finalização na maquininha, com nozinho, blá, 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 depois é a parte do bico de pato, um por um, até tudo, tá bom meninas, bom descanso aí, vou terminar aqui rapidinho, essa parte aqui dos círculos, tá bom, esse aqui que eu fiz, pra mostrar pra vocês, mas na verdade, eu faço tudo por etapa, aí agora eu vou fazer os círculos, aí eu, vou lá e deixo a outra parte pra finalizar amanhã, obrigada aí, vamos lá passar o trabalho de vocês no grupo, deixa eu ver quem mais tá aqui pra mandar beijo e pra ir embora. Vanuzia, parabéns querida, você é muito agradável, obrigada Vanuzia, beijo, Marion, bem-vinda, hoje só para as 21 horas, ai gente, pra trabalhar a noite eu sou péssima, porque eu acordo muito cedo, então, quando chega às 18 horas, eu tô parecendo, ai, eu tô parecendo assim, morta, morta, aí, mas com relação, com relação, é, a, de um mês e meio, de um mês e meio, não chegou um mês e meio, um mês e uma semana por aí, eu, eu tive dias que trabalhei até perto das nove da noite, por quê? Porque eu queria finalizar, e eu tinha uma meta de laço, e eu tinha a meta de iniciar o meu site agora no início, de lançar o meu site agora no início do mês, eu tive que correr mesmo, mas eu não gosto de trabalhar à noite não. Olha gente, quem tá aí presente, Deco, Deco, ele é artesão, Deco, você já postou, meu filho, lá no meu grupo, se você postou, talvez eu não tenha percebido, talvez você tenha postado como o nome do seu ateliê, né, que eu falei um dia, ai Deco, que você falou que produz laços, né? aí o Deco, o Deco falou, Leia, a minha estratégia aqui foi comprar tecido mais em conta e fazer promoção de máscara, isso mesmo, a questão, pra quem ainda tá aí conseguindo ter um tempo disponível pra produção de máscaras, é correr atrás de tecida, como eu falei, quando eu, os tecidos que eu ponho em produção de máscaras, são os tecidos até 20 reais, passou de 20 reais, eu não compro para máscaras, passou de 20 reais, só compro, né, até 40 reais eu compro para a produção das tiaras turbantes, até 40 eu compro, passou de 40 eu não compro, mas para máscaras, eu só compro tecidos, não tô comprando mais, quando acabar todos os tecidos que eu comprei para máscaras, eu não vou comprar mais, não vou comprar mais de jeito nenhum, porque a minha correria agora é outra, então Deco, parabéns, viu, isso aí, a gente vive, gente, pra quem decidiu, quem decidiu empreender, é viver de desafios e de estratégias, e estudos constantes, você quer fazer do artesanato um negócio, vamos estudar, tô até com um curso ali, que eu tô para fazer um curso, mas esses dias de correria nessa última semana, eu nem abri ainda, sobre lançamento de coleções, da minha amiga Morgana Salles, eu adquiri o curso dela, mas eu não, eu não ainda assisti as aulas, eu não estudei ainda, mas tô com o curso ali, agora, como eu fiz o lançamento hoje, aí a partir de amanhã para depois, à noite, eu vou conseguir tranquilamente, porque todos os dias à noite, eu não faço produção, um dia ou outro eu tava fazendo, um dia ou outro, eu tinha que terminar, mas, tava fazendo o que, eu encerrava às 18, 18 e 30, eu partia pro computador, pra fazer o que? Fazer a configuração do meu site, como tá tudo configurado, essa parte de configuração, já tá tudo arrumado no meu site, então, eu encerrando agora, hoje não, que eu estou extremamente cansada, mas a partir de amanhã, encerrando agora, às 18 horas, eu quero, sempre faço de tudo, pra encerrar às 18, então, eu tomo meu banho, vou pro computador, estudar um curso, fazer um curso, montar estratégia, pegar um caderno, rabiscar, então, aí eu vou começar a estudar o meu curso, não é assistir uma aula, não, é estudar, montar estratégia, é diferente, Aline Maciel, Aline, não, uma hora eu não tiro, não, eu tiro 10 minutos, depois que eu termino de almoçar, Aline, quando eu termino de almoçar, é assim, quando, antes do almoço, por exemplo, meu filho aqui em casa, tá super tranquilo pra mim, porque, aí eu tô adiantando, as coisas, e ele, na hora do almoço, ele consegue, tranquilamente, adiantar aí, mas acontece o que, na hora do almoço, que eu tirar, chegou meio-dia, meio-dia e vinte, às vezes onze e meia da manhã, pra meio-dia, meio-dia e vinte, é a hora que eu paro um pouco a produção, aí eu vou, ok, lavar uma roupinha ali, uniforme do meu marido na mão, porque eu não vou juntar até o dia de sábado, né, aí eu lavo uma roupinha ali na mão, que é o uniforme do meu marido, eu tenho que lavar, né, tem poucas, poucas camisetas, aí eu tenho que lavar todo dia, eu lavo as camisetas, aí acontece, lavar as máscaras, essas coisinhas de mulher, né, aí eu vou ali, lavo as roupas na mão, venho aqui na casa, dou uma varridinha, tiro o pó aqui da parte da frente, aí o Davi, que é meu filho, já tá ali na cozinha, às vezes eu vou ali dar um auxílio, né, nesses horários é quando eu tô aqui na casa, na parte da casa, enxago um pano de prato, aquelas coisas de dano de casa, nunca me atrapalhei com isso, não me estressa nada, aí dou aquela geralzinho, varri a caixa, tirei o pó rapidinho, aí auxilio o meu filho, se ele precisar de alguma ajuda na parte da cozinha, né, pronto, só que acontece o quê? Quando eu vou almoçar, já passou de uma hora, né, quando eu vou almoçar, se tiver aquele calor terrível, incomodando, eu corro pra tomar meu banho, é essa hora que eu tomo aquele meu banho pra dar um, né, aí, por exemplo, corro pra almoçar uma e pouca, às vezes eu almoço, não tô com fome, aí eu, às vezes acontece muito de eu terminar essa correria aí, e acontece de eu não estar com fome, de eu não estar com fome, aí eu vou o quê? Vem pro ateliê de novo, depois de, ai, uma e meia, duas horas da tarde, me dá fome, aí eu volto lá e almoço, depois que eu almoço, eu fico uns 10, 15 minutos ali mexendo no celular, pra quê? Aí é respondendo algumas pessoas no direct, atendendo alguma cliente que me chama no WhatsApp pra parte de tieras turbantes, aqueles minutos que eu fico ali depois do almoço, mais uma hora eu não tiro não, aí vou no meu grupo de coisinha do Face, aí tiro, aí aprovo, né, tem as aprovações lá, que o pessoal manda, é isso aí, que manda solicitação e tal, e tal, e tal, mas uma hora eu não tiro não, às vezes, 15, 10 a 15 minutos, no máximo que eu fico depois do almoço, entendeu? Mas assim, o dia mesmo que eu faço faxina na minha casa, o dia mesmo que eu faço faxina é o domingo, então na semana eu vou mantendo, porque aqui não tem criança, é só eu, meu marido e meu filho, meu filho já tem 16, então ele me ajuda demais, então a casa sempre é assim, tá arrumada, entendeu? Dou aquela geralzinha, graças a Deus eu consigo fazer tudo no domingo na parte da manhã, tudo, tudo que é de dona de casa, de roupa, de guarda, aí no finalzinho do dia, aí a tarde, aí eu faço uma unha, ajeito um cabelo, né, aí já guardo as roupas que eu tava no sol, já guardo, aí Deco, você que é homem, vai aprendendo aí as artes, se você quiser fazer, fazer serviço de casa, tá aí uma aula, meu filho, o resto das meninas já tão sabendo se virar, eu acho que a maioria sabe, né, às vezes eu falo, porque muitas meninas se embananam todas, na questão de horários, e eu só, eu não me atrapalho em nada disso, eu consigo tranquilamente levar, eu sei que cada pessoa tem sua rotina, gente, quem tem criança é totalmente diferente, muito diferente, eu tenho uma rotina muito, eu consigo tranquilamente na rotina que eu tenho, de praticamente a minha vida e o meu dia inteiro, é dedicado ao meu ateliê, praticamente, eu tiro pouquíssimo tempo pra minha casa, porque praticamente eu faço tudo no domingo, então na semana eu vou fazendo aquela coisinha, sabe aquela coisinha de manter a casa limpa, que não tem bagunça, graças a Deus, é só tirar o pó, varreu ali rapidinho, aí se eu ver que precisa passar um paninho, na hora que eu tirei o almoço ali, é a hora que eu faço isso, meu filho que recolhe o lixo, graças a Deus, aí ele que ajeita o almoço e tal, a maioria da parte de almoço ele já sabe fazer tudo, quando chega, ai eu vou comprar as carnes, o meu marido compra as carnes no mercado, eu deixo tudo cortadinho, tudo temperadinho, tudo no tapuézinho, assim que eu chamo tapué, as vaselinhas, porque ele mesmo sabe, ele não sabe fazer essa parte, então à noite eu faço essa parte, porque no outro dia, na hora do almoço, meu filho ele sabe, até cozinhar a carne, se for carne cozida ele faz, feijão ele já sabe fazer, arroz, cortar uma salada, eu deixo a salada lavada, tudo lavadinho, as carnes cortadinha, temperadinha, porque na hora é só ele chegar e fazer, então isso aí me ajuda demais, e quando voltarem as aulas, tranquilo, ele estuda à noite, então o dia, o dia ele permanece comigo, entendeu? Aí o Deco falou, eu lembrei agora, Deco, porque eu estou aqui batendo papo com as meninas, coisa de dona de casa, eu disse, eu vou dar uma aula agora para o Deco, se ele for preciso fazer as coisas em casa, mas eu graças a Deus eu consigo, tranquilamente, sem me estressar, praticamente o meu dia inteiro é do meu ateliê, eu tiro esses instantes, deixa eu ver o que Deco falou, Léa eu já faço isso, moro sozinho, logo pela manhã, cuido da casa e almoço, geralmente lavo roupa à noite, no domingo não quero nem saber do ateliê, eu também Deco assim, só que esses dias eu não segui essa regra, na verdade desde a pandemia que iniciou-se, na correria da máscara, eu não tirei domingo nenhum para descansar, para nenhum, em três meses assim, pá, direto, 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 o que acontecia? Aí quando chegou mais para o final, eu comecei a tirar uns dois domingos, né, para descansar, mas assim, o descansar do ateliê que eu estou falando, porque a parte da manhã, é aqui para a faxina de casa e a limpeza geral, aí acontece o quê? Como deu uma diminuída na questão das máscaras, e eu tive que ir parar de fazer a produção para fora, que eu digo assim, de envio, eu cheguei para as clientes, olha, eu não vou mais fazer envio de máscara, porque quando eu fazia envio, vendia muito mais, né, porque eu já, muita gente me procurava para a venda do, na parte de, por exemplo, quando eu enviava para a parte de Correios, quando eu vendia, o mínimo era 20 peças, eu não vendia, aí me dá três, quatro, cinco máscaras, não, o mínimo era 20 peças, então eu pegava vários clientes, imagina o tanto de máscara que eu fazia, de domingo a domingo, praticamente três meses seguido, aí depois, eu parei, ó, para poder pôr em prática o meu ateliê, que era um projeto que estava engavetado, acontece o quê? Eu tive que tirar, não atender esse público de máscaras, e atender somente as pessoas que me chamam aqui mesmo, da minha cidade, aí quem é da minha cidade? Como muita gente que comprou comigo já tem bastante máscara, elas estão comprando para repor, aí minhas máscaras ficaram velhas, Lea me faz mais cinco, Lea faz quatro, Lea faz seis, é desse jeito, pingadinho, então eu disse, olha, vou atender somente máscaras para a minha cidade, somente dia de sábado, porque de segunda a sexta, eu tenho que me dedicar ao lançamento do meu site, e a produção do estoque, né, porque eu não tinha nada, praticamente nada, eu não tinha, um mês e pouquinho, eu fiquei sem tirar nenhum domingo, de descanso, entendeu? Aí acontece o quê? No domingo, eu não estava fazendo a produção em si, eu estava, fazia faxina, na minha, ixi, já é a hora, já bateu uma hora de live, eu fazia faxina de manhã, normal, depois do almoço e tal, aí umas duas horas da tarde, era a hora que eu tirava o quê? É a hora que eu tirava, para embalar produto para segunda-feira, quando tinha, da minhas cheiras turbantes, essa parte não me cansa, de embalar produto no ateliê, porque segunda-feira tem que enviar, ficava no computador configurando o meu site, todo dia tinha coisa para configurar, todo dia, todo dia, todo dia, nesse um mês e pouquinho, todo dia eu tinha que entrar lá, porque, gente, eu fiz os laços, eu tive que cadastrar um por um, dá muito trabalho, tirar foto, aí eu tirava as fotos de dia, à noite eu cadastrava, todo dia, à noite, todo dia, todo dia, aí no domingo também eu fazia isso, domingo à tarde eu não pegava no pesado, aqui no ateliê, mas eu fazia a configuração do meu site, eu embalava produto para segunda-feira, então eu não tirei descanso nenhum, entendeu? Domingo mesmo, que foi ontem, eu também parei para fazer minha unha um instante, depois sentei ali mais ou menos umas duas horas, para finalizar uma configuração, que era a última coisinha que estava faltando no meu site, fiquei a média de duas horas fazendo isso, então, sempre tem uma coisinha assim, que eu não considero pesada, eu considero, é produção do ateliê, como é que diz, é aquele tempo dedicado ao meu ateliê, mas é algo leve, embalar produto para mim é algo leve, atender cliente, eu atendo, se eu tiver num domingo assim, que eu não tiver, eu atendo tranquilamente, meus clientes do atacado que eu falo, entendeu? Só quando não dá mesmo que eu não atendo, mas aí eu vou para o computador, entendeu? Fazer alguma coisa, agora que está tudo certinho no meu site de varejo, eu não vou ter essa parte desse trabalho, eu vou conseguir, eu creio que eu vou conseguir descansar. Pois é, Estela Oliveira, oi, tenho 14 anos, passando, comecei a vender laços, com o propósito de juntar dinheiro para a minha festa de 15 anos, ai que linda, Estela, beijo, desde lá, desde lá, seus vídeos me ajudou muito, que bom, Estela, beijo, e que dê tudo certo no seu projeto aí, minha filha, vai dar certo sim, vamos pôr a mão na massa que a gente consegue, Maria Deucilene, Boa noite, sou de Alagoas, boa noite Maria, Vagna, boa noite Vagna, eu acho que é Vagna, ou é Vagna, é Vagna com W, né, Pereira, boa noite, é isso aí meninas, chega de blá blá blá, uma hora de live, praticamente, ateliê amor e laços, aqui em Fortaleza, eu compro tecido para máscara por 17 reais, e o melhor, e o melhor é 9 reais, acho que ela quer dizer que o mais em conta é 9 reais, e o mais caro 17, mais em conta, e mostro para a cliente a diferença, isso mesmo, está certíssimo, olha, você quer em um tecido, eu não quero em outro, né, é verdade, boa noite, a Ivaneide falou, boa noite, Ivaneide já sinto, estou tentando aprender, para começar a vender, e você está me ajudando muito, que bom, fico feliz Ivaneide, gente, beijo, muita gente aqui, aí o Deco falou, Leia, já, eu já postei lá no seu grupo, meus trabalhos, eu faço camisas, de botões, masculinas também, nossa, que benção, é mesmo, você costura menina assim, olha, tu é costureiro menino, também, que bom, eu não sei costurar roupa não, nenhum, só as vezes, faço um conserto aqui, nas calças e, nas coisas, mas não sei fazer nada, nada, nunca fiz corte e costura não, você faz costura em geral, que bom, que bom aí, um artesão de mão cheia, GK Laços, também ainda estou na produção de máscaras, que bom gente, pois é, eu tive que fazer assim, pegar a produção de máscaras, deixar somente no sábado, e não atender mais as pessoas, que, só atendo a minha cidade, não atendo mais o Brasil, porque senão, não daria conta, de jeito nenhum, de, é, tirar da gaveta, o meu projeto, do meu site de varejo, tá aí meninas, e meninos, obrigado pela presença, tá, Saminha, vai ficar salva live aí, pra quem quiser aprender, tá, se eu ficava, se não, eu vou ficar o dia inteiro conversando, a noite toda conversando com vocês, quem quiser aprender o lacinho, que a maioria chama de lacinho folha, eu chamo de lacinho Laura, eu dei o nome de lacinho Laura, tá aí, o passo a passo, vai ficar salvo essa live, no início teve o passo a passo, tá, e depois eu vim bater o papo com vocês, aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o vídeo, que eu já ensinei a aplicar o lacinho Laura, esse lacinho, na faixa de bebê, tem lá bastante dicas, tá bom, e eu vou deixar também o lacinho pituquinho, porque é a linha baby, né, então a linha baby, ideal, eu deixar o lacinho pituquinho, pra vocês verem também, um outro modelo, de linha baby aí, tá bom, pra vocês se inspirarem, produzirem do jeito de vocês, pegaram alguma dica, certo, boa noite a todos, vai ficar salva aí, tá, Joana Santos? Amou meu canal, beijo, obrigada, tem mais 700 vídeos aí, gente, procura por categoria, que vai ser mais fácil pra vocês, tá, aprender as aulas aí, Lúcia Gonzaga, na produção de máscaras, também a Lúcia está, Maria Rosa, sou costureira, também faço de tudo um pouco, é que bom, é isso aí meninas, Vander Lúcia, beijo, boa noite, Vander Lúcia, Luísa, beijo, bom descanso aí, tá, posso trabalhar de vocês lá, e vamos produzir, vamos correr atrás que a gente consegue, até a próxima live, beijo a todos, tchau!